Eu sei lá, carregou, porque eu acho que se tu ficar mexendo aí no coisa vai consumir muito a internet do Wi-Fi. Mas vai dar ruim. O PC é mais complicado. Não sei se vai, sei lá, vai ficar carregando. O Gabriel, a internet tá horrível daqui de casa, cara. Tá horrível, tá caindo direto. Tá complicado, viu? A internet tá caindo. É muito complicado. Tava com mó galera aí na outra live e aí a internet cai. É complicado demais. Mas bora que bora, né? Vamos esperar aí, ver se aparece mais gente. Vamos ver se não vai cair novamente, né? Porque tava só caindo. Muita queda, velho. Aí dá ruim, cê é louco. Eu acho que é melhor eu não fazer party, porque a party puxa demais a internet também. Então é melhor ficar pelo áudio do jogo. É bem melhor. Tô compartilhando a live novamente aqui, gente. Novamente, só um minutinho que já dou uma olhadinha no chat, se tiver alguém aí. E aí eu acho melhor... E aí eu acho melhor... Voltei, Digão. Voltei, mas a minha internet não tá colaborando não, tá? Que horas o jogo vai começar? Que jogo cookies? Esse aqui? Valeu, Digão. Digão, compartilha a live aí novamente, cara. A gente tava com uma quantidade bacana de gente nos assistindo. Então eu acho que vou convidar os meninos... Não sei se tá ouvindo aqui. Não sei se eles vão conseguir me ouvir pela... A partyzinha do jogo. Eu não vou abrir... Não vou entrar em party, porque eu acho que a internet já tá ruim. Se entrar em party, vai bugar mais ainda. Então eu prefiro não entrar. Senão não vai dar bom. Boa tarde, Nando. E aí, Nando, meu querido. Como você tá? Já, já. Ou eu. Tá me ouvindo aí? Não sei se ele vai conseguir me ouvir. Tá conseguindo me ouvir aí, Will? Alô? Ô, Will. Não vou pra party. Ô, Will. Tu tá me ouvindo aí na coisa? Porque eu acho que a party vai puxar muito a minha internet. Não tem como eu... Eu entrar na party. Senão vai ficar caindo, eu acho. Já tá ruim. Beleza. Porque se eu entrar na party, pode estar puxando, né? Porque a party fica puxando também. Aí... Pra não pesar muito. Eu tô bem, Nando. Tô muito bem. E aí, mamãe? Voltou. Fiquei com a gente até o final da live agora, tá bom? Que hora você vai abrir a tua live, mamãe? Acho que daqui a pouco tu abre, né? Daqui a pouco você abre. Vou dar uma jogadinha. Ai, meu Deus. Cadê o Douglas? Hoje é dia de folga da mamãe. Aí sim, hein? Tem até os dias de folga. É pra quem pode, não é pra quem quer, né, mamãe? Boa tarde, Liliane. Como que você tá, minha querida? Seja muito bem-vinda à live, tá? Isso aí. Que é pra... Vamos ver se vai cair, né? Mas pra não forçar muito a internet, que eu acho que a party puxa, né? A party puxa também, aí. Vamos ficar na... Não, mas a internet tá ruim desde faz um tempinho, já. Né? Cadê o Onlink? Tá aí? Tá vindo? Obrigada, tô de TPM hoje. Já come aquele chocolatezinho pra melhorar o Animan e Liliane, que dá tudo certo. Gente, bora chamar a galerinha que tava aqui anteriormente. Eu tava cheio de galerinha assistindo aí. Tinha 20 pessoas assistindo a gente. Bora chamar essa galerinha de volta aí. Tô comendo chocolate. Aí sim, hein? Aí daqui a pouco o ânimo melhora. Vamos ver se não vai cair de novo, né? Porque, meu Deus, tá só misericórdia. Deixa eu compartilhar novamente aqui a live, tá, gente? Ah. É, sim. A gente ganhou. E tei, tei, tei. Isso aí. Galerinha, daqui a pouco eu dou uma olhadinha no chat, hein? Só um minuto que eu tô compartilhando a live. Aí sim, hein? E aí, Ramonzinho, eu e você que tá com azar hoje de manhã. Então, né, Ramon? A gente tá com uma zica pesada aqui. Meu amor, pelo amor de Deus. E aí, Vini? Vini, você tá sumida, hein, Vini? Ou é a gente que tá sumida? Eu não sei. Eu e a Laura ou você? Não sei. Boa noite a todos. Boa noite, ô, Multiversos. Boa tarde, Multiversos. Seja muito bem-vindo à live aí, Multiversos. Gente, Multiversos também tem canal. A Mamãe Joga tem canal. Canal não. Do Digão. Ramonzinho. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais tá aí. Zé Lima, Brazuca. Salve, Zé. E aí, seu lindo? Como você tá? Você tá bem? É, o Nando tá aí. O Willzinho, o Willzinho dando força aí. Multiversos, o Magia da Mamãe Joga. Olimps, gente. Quem não conhece o OnlyPlaystations aí, o PS. Quem joga assim, sério. Multiversos, você não conhece. Fique à vontade pra conhecer, meu querido. Agora vai, Pri. Ou não, né, Kevin? Cadê aquela carinha, Kevin? Kevin. Kevin é muito gente boa, cara. Gente, bora compartilhar a live. Bora trazer aquelas 20 pessoas que estavam aqui de volta. É, o Kevin tá sempre presente, tá? Sempre ajudando todo mundo. Eu acho essa carinha que ele coloca aí, ó. A cara dele, gente. Quando eu vejo outra pessoa colocando. Não, não tem como. É do Kevin. Essa carinha aí não é dessa pessoa. Tirando a dona... Oi? Tirando a dona as costas, tá tudo na paz. Aí sim, Zé. Manda a mulher fazer aquela massagenzinha nas costas que já melhora, amigo. Obrigada, obrigada, Oni. Obrigada, Doug. Muito obrigada, gente. Vocês fazem parte aí também dessa conquista aí. Muito obrigada a vocês aí. Por estar sempre colando com a gente, dando aquele apoio também. E aí, Luiz? Voltou, Luiz? Muito obrigada. Seja bem-vindo novamente, Luiz. Tamo junto. A mamãe tá fazendo o quê, multiversos? A mamãe tá... Tá fazendo o quê? Tamo junto. Salve, José! E aí, José? Como você tá, José? Você tá bem? Boa tarde pra você também. Muito obrigada pelo seu like. Salve, mamãe! Tá trabalhando? Ah, trabalhando, né, mamãe? Tem que tá trabalhando aqui, viu? Trabalhando aqui, ó. Que bom que você tá bem, José. Curte a live aí, meu queridão. Fica com a gente aí. Fica à vontade no chat pra conversar com a galerinha. Entendi. Aham. O Will tá dizendo que tem que marcar um Fortnite com ele. Fortnite, galera. Bora, um Fortnitezinho. Olha, meu boneco tá travado. Olha, que mentira, velho. Sei não. Faz live já já. Tô com mó gripe. Vai fazer live não, Ramon? Aí, galerinha. Falem com o nosso querido amigo José aí no chat. Nossa. Só tem gente que tá com furtividade no salo, hein? Tô só vendo a furtividade da galera. Pri, dá um grito aí. Eu não, mamãe. Pode dar grito não. A live tem que tá mais tranquila. A Laura é que dá gritos na live. Eu vou colocar ela pra jogar o atlete mesmo. Sei, sim. Sei, tô ligada. Ai, mano. Olha esse controle que não corre. Nossa, esse controle não corre, velho. Ai, não. Ai, não. Ai, você tá trolando, velho. Obrigada por voltar aí, Dan. Fica aí com a gente. O Dan, ele nem fica muito comigo, né, Dan? Pri, cadê o grupo do WhatsApp? O Nightboost, ele lança aí o Zé. O grupo do WhatsApp. Tenta colocar aí o WhatsApp. Não sei se ele vai... Vai... Falar aí, vai lançar. Mas coloca aí o WhatsApp pra ver se ele... Lança o link. Atrás? Ah, corta. Fui jogar Fortnite no PS4 pelo jeito e não adianta. Eu sou ruim de mira. Ô, Ramonzinho, eu também sou muito ruim, sabe? Mas assim, a gente vai... A questão é porque você tem que jogar quase todos os dias Fortnite pra você pegar a manha, entendeu? Porque não é só a mira em específico, mas acho que o ponto principal do Fortnite é a construção, né? Você tem que saber construir. Então, só treinando mesmo, viu, maninho? Só treinando que... Mas eu também ainda sou muito ruim. Mas eu jogo por diversão mesmo, quando eu jogo com os amigos. Nada muito sério, mas a gente tenta brincar aí um pouquinho. WhatsApp. Não vai... Não tá aí, no Zé. Fica um pouquinho aí até aparecer o grupo do WhatsApp que dá certo. Olha que lixo. Costinha, forte postividade. Lixo. E aí, Peck Boy? Ô, Peck, tu joga o The Last of Us? Como que você tá, Peck? Seja muito bem-vindo aqui na live, tá? Eu baixei esse jogo de novo. Vamos ver, né? Simbora, Kayanzinho. Bora jogar aí. The Last of Us é muito bom, cara. Gente, não esqueçam do like, tá? Não esqueçam do like. Também quero, tô ansiosa pro 2. Eu quero imaginar como que vai ser o multiplayer do 2. Mulher jogando é bonito. O José falando. Gente, só mais um aí, hein? Ô, ô, Edson. Edson, vai, Edson. Eu tô jogando já faz um tempinho, né? Mas assim, a gente pode marcar de jogar e a gente ficar jogando aí o Fortnite é mó da hora. Só falta o caldo. Ô, 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 Kayanzinho. Esse negócio do caldo aí direto. Caldo o quê, rapaz? Cadê o caldo, Kayanzista? Esse negócio de caldo? Cadê o caldo? Ai, eu não falei como é. Ele tá subindo aí, hein? Morre aí os dois. Morreu os dois, morreu os dois. Nossa, morreu os dois lá. What the fuck? Vamos voltar pros 100 likes. Bora compartilhar. Bora trazer aquela galerinha que tava toda aqui, aqui, galerinha de volta. Tenho que baixar de novo. Eu amava esse jogo. Simbora, PEC. Baixa aí pra gente jogar, cara. Eu sou apaixonada por esse jogo. Esse jogo é 10-10. Ah, mas é porque tem que ficar jogando, né? Se não jogar... É, tem que jogar pelo menos uma vezinha no dia, todo dia, aí dá certo. Esse cara tá aqui, ó. Aquilo na frente. Não vai não, gente. Fica aqui, galera. Os caras tá tudo lá na frente. Eita, não deixa sozinha não, né? Quando eu pegar o S7, aí nós joga junto. Tô quase lá. Aí sim, hein? Eita, não deixa sozinha não, né? Eita, não deixa sozinha não, né? Eita, não deixa sozinha não. Chitada nada, aquela boca. Cadê o cara? Cadê o cara que tava aqui? Morreu! Não, pegou nele. Cadê? Vem, aparece. Calma aí, galera. Já já olha em chat, tá? Ai, galera, não deu. Ai, não deu. Vou olhar o chat aí, gente. Salve, Cic. E aí, meu querido Cic? Seja muito bem-vindo aqui na live. Daniel, eu sempre tô aqui, Pri. Você que ainda não gosta de mim, gosta. Sim, Dan, você mora no meu coração, você sabe disso. Essa risada da Lauretones é tão fofa, dá até medo dela. O que é isso? Os caras que jogam a maioria do... Ai, que jogam a maioria é viciado no telou. Ah, mas telou, a única coisa boa é que não tem construção, né, Peckboy? Aí dá pra enrolar a telou, porque construção é que o negócio não dá. Jogadora, você é uma pessoa educada, só você. Muito obrigada, José. Obrigada mesmo pelo elogio, tá, minha querida? Que bom que tá gostando aí do canal. Laura vai infartar, o Kayan tá dizendo. Fui, tira meu benefício ontem, me ferrei, choveu muito, cheguei em casa todo molhado. E aí, meu pai... Vixe, amorzinho, deve ser por isso que tu ficou doente, né? O Kayan tá dizendo, Pri, usa o programa, certeza. Te manca, Kayan, te manca. Já não basta o Will aqui me chamando de Game Shark aqui. Agora até tu. Tu já tentou jogar de escopeta tática? Eu sou péssima de escopeta tática. Eu jogo melhor de sequência, ó, Peck. Sequência eu sou bem melhor. Tava com saudade de você. Já sabia, ô, Six? Eu também, meu querido. Como que você tá? Você tá bem? Galerinha que não conhece aí o canal do Wolling, tá participando aqui com a gente. O Joga Sincero. O Willzinho aqui também. E aí, DJ e Pri, por que que eu ainda não sou moja aqui, minha amiga? E aí, DJ? Bora compartilhar a live aí da vizinha. Bora chamar aí os... Os fãzinhos do Fortnite pra cá, pra ver um telouzinho. Salve, Big Nelson. E aí, Big, tu viu minha última partida aqui agora, Big? Meu Deus, hein? O Big Nelson. É o Big Nelson. A gente tá com essa mania. Big tá trabalhando, Big, agora? Ou não, tá? Salve, Nemivill, gamers. E aí, meu queridão? Como você tá, Nemivill? Muito obrigada pela sua presença aqui na live, hein? É, o Nemivill tá por aqui. Joga Sincero, tá mandando um abraço aí pra você, Nemivill. Ó, mas eu tenho o equipamento de escopeta tática, ó. Vou botar a escopeta tática, mas eu não sei jogar. Tu vai ver, Peck. Eu não consigo jogar de escopeta tática. Pois é, Amon. Deve ser por isso mesmo, na chuva. E aí, você ficou doente. Você me fez acordar. Ô, desculpa, Big. Desculpa. Gostou da invasão, amiga, do Zark? Ah, o Zark é 10x10, né? O Zark é show. Gostei muito, amei a invasão dele. E aí, Nine... Nine 9. Seja muito bem-vindo, Nine. Você tá bem? Nine 9 também. Tem canal, galerinha. Quem não conhece o canal do Nine, aí chega mais. A escopeta é meu amorzão. Ah, eu imagino. A maioria, ó, da MV, o Nine, o Peckboy, o Six. Ah, é o Chant Gamers. Ah, não. Acho que é por causa dos meninos que tá aí no coisa. Do outro lado, os meninos que tá no time passado. No time contra. Big, tu é o Dina? É, o Kayan é o Dina, sim. A escopeta é meu amorzão. A escopeta é... Ah, pelãozinha, né? O Peck. Já que eu acordei daqui a pouco, vou jogar um forte. Aí sim, hein, viciado no Fortnite, né? E aí, Nescau? Salve, salve, Nescau. Obrigada pelo seu like, meu queridão. Você tá bem? Salve, Luan. Seja bem-vindo de volta. Ou é porque os caras... Como a gente não tá em páreo, os caras escutam o que a gente fala, né? Então, tipo, se eu começar a falar aqui, aí do outro lado... Eu vou até mutar eles, porque, né? Oi, Davizinho. Tu não viu, Davi? Galera, cuidado. DJ, quem não conhece o canalzinho do Davizinho aí, ó... DJ, curte aquele forte, maroto. Joga com inscritos aí. Super, gente boa. Super recomendo o DJ, hein? Parceiraço do canal também. Obrigada por ter voltado aí, ó, Luan. Calma aí, Will. Pera aí, galera. Mata aí, gente. Mata aí. Tem mais outro, hein? Cadê o outro? Tá aqui, ó. Tá dentro da salinha aqui. Tá dentro da sala, gente. Tá dentro da sala aí. Quem tá com vida... Tá bem, ó, Will? Ô, por que que o Will saiu, Will? Fala aqui, Will. Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui, ó. Pera aí, galera. Pera, eu já já dou uma olhadinha no chat, tá? Vou só me curar aqui. É, assim, esqueci, mãe. Se quiser aproveitar o jogo e jogar com o maior nome do planeta, aproveito. Porque eu tenho até domingo, seis de um. Beleza, bora jogar, Ramonzinho. Me adiciona lá na Epic Gamers, na PSN. Vou dar, Davizinho. Vou dar, vou dar sim, viu? Tô quietinha, mas tô de olho, primeira gata. Beleza, mamãe. Fica de olho aí. Valeu, Nine. Tamo junto. Fica aí, curta a live aí, Nine. Conversa com a galerinha aqui. Super de boa. Obrigada, meu querido. Cadê a Laura? A Laura tá aqui assistindo. Gente, queimei o feijão assistindo a live. Aí não, hein, Kayan. Aí, cê tá de graça. Pergunta pra ela se ela vai jogar forte hoje. Vai sim, Big. Vai assistir live, sim. Preciso de um minuto. Viu? Muito disso. Salve, Aparecido, Aparecido. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo à live. Aparecido, Aparecido também tem canal, galera. Quem não conhece o canal do Aparecido, Aparecido, chega mais pra dar aquela força, hein? Ah, sim, Ramon. Então vamos. Só vamos, Ramonzinha. Compartilha lá, Luanzinho. Traz mais galerinha aqui. Os caras tão escondidos. Vocês ouviram os caras perguntando qual era o canal aí do chat, gente? Eu acho que eles... Eu acho que eles estão com medo. Estão escondidos. Tô brincando. Tô zoando. Eu mutei. Eu mutei, né? Ah, mas aí eles não vão avançar. Eles não estão avançando. Antes eles estavam, né? Agora eles não estão mais. Não sei por quê. E é esse aí. Salva, 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 que eu vou cobrir. Salva, que eu vou cobrir. Salva, salva, gente. Salva. Não, o cara tá ali, o cara tá ali. Pera aí, galera. Olha, eles estão aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha, lá vai. Ele morreu. Fui atingida. Morri. Eu gostava demais das máscaras do Delete. Muito bom, né, Peck? As máscaras são muito lindas. Mas por que tu parou de jogar, Peck? Muito obrigada, Six. Ainda bem que bom que você tá gostando da live, meu querido. Soprou nada, ó. Tem muito que aprender ainda no Pelou, viu? Bora ganhar, galera. Bora ganhar. Os caras tão... Os caras tão escondidos. E eu ainda não gosto dessa arma. Acho que eu vou trocar essa arma, porque essa arma tá... Eu vou até trocar. Eu só botei pro Peck ver como eu sou ruim de... Cuidado, Doggy. Mata ele. Derruba ele. Mesmo que morra, mata ele. Salve, Raul Leal. Voltou, Raulzinho. Muito obrigada, hein, gente. Que não conhece o canal do Raulzinho aí, ó. Só que eu recomendo, viu? Obrigada por ter voltado aí, Raul. Tamo junto. Ó, cara ali, cara ali, cara ali, cara ali, cara ali. Quem parou de jogar? Tem muito cara viçoado aí, perdi de vontade de jogar. Pois é, Peck. Mas tem mesmo. Calma, gente. Deixa ele ir, deixa ele ir. Ele vai atrás dos amigos dele. Se vocês avançarem, o cara tá lá. Tem uma bomba aqui, viu, gente? Cuidado desse lado aqui, dessa portinha, tem bomba. Tem cara atrás, hein? Só tem um, só tem um. Se quiser ir, só vai. Atrás de mim! Coxinha! Vendo você jogar, bateu a nostalgia. Aí sim, hein, Peck. Muito bom esse jogo, cara. Tô no trabalho, mas tá aqui. Eita, burlando a... Burlando o trabalho, né, ô Raul? Aí não, hein, Raul? Salve Wallace! Boa tarde, meu queridão. Gente, não conheço o canalzinho do Wallace. Daí, ó. O Wallace super recomendo o canal dele, hein? Os caras tão pegando coxinha, velho. Mas deixa. Gente, volta pra cá, ô Edson. Volta, volta. Ah, lixo. Escondido. Nossa, meu Deus. Muito obrigada, Nine. Muito obrigada. Que bom, na verdade, né? Que bom. X1, bora X1, Big. Bora X1. Quer X1? Gente, mas bora ficar junto, que os caras tão escondidos aí. Eles tão esperando a gente, eu não sei. Então, bora esperar eles aí. A gente que tá ganhando. Nem que a gente ganhe por tempo. A gente tá ganhando. Deixa eles lá ficar escondidão lá. Vem pra cá, ô. Vem pra cá. Lá pra trás aqui, que aí... Ai, que susto, eu tô ouvindo as pegadas. É, eles tão escondidos. Não sei porquê, cara. Nada a ver. Ficar escondido, jogar direito. Ó, um jogo que eu não gosto é disso, ó. Os caras ficam escondidos. E a gente que tem que ficar indo atrás deles. Vão ficar aqui escondidos atrás. Olhem as costas de vocês. Só tenham cuidado. E aí, só vai. Se perder... Se ganhar por tempo, não tem problema nenhum. Eles tão fazendo a mesma coisa, galera. Então, deixa... Vamos não. Vamos avançar, não. Bora ficar aqui atrás mesmo. Bora ficar atrás. Cuidado só com as costas aí, Doug. Fica dando uma olhadinha. Que aí, ó. Cinco minutos. Vamos ficar cinco minutos aqui, ó. Esperando eles avançarem. Porque eles tão esperando a gente avançar, né? Então... Alguém tem bomba aí? Não, deixa eu ver. Ah, gente. Fica aí. Vai dar quatro minutos. Três minutos a gente ganha. Simples. E cara, tipo... Com o jogo assim é muito chato. Os caras não avançam, entendeu? Calma aí. Não, eu tô dando no círculo. Porque eu tô olhando se não vem cara que traz. Gente, quem quiser... Quem tiver uma bomba aí. Eles tão plantando bomba. É, fica aí. Fica aí. Mas não atirem, não. Deixa avançar. Deixa avançar. E aí todo mundo atira depois. Deixa aí. Que a gente vai três minutos. Quatro minutos já. Vai terminar já. Quer jogar assim? A gente joga assim. Quer jogar desse jeito? A gente vai jogar. Ó, simples. Tão simples jogar assim, ó. Tá dando a volta aí. Não, tá de boa. Só não deixa... Só não fica mirado. Deixa eu vir. Fica só dando uma olhadinha aí. Pelo coisa mesmo, é. Salve, Bia. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada aí pelo... Pelo... Pelo apoio aí, viu, Bia? Quem não conhece o canalzinho da Bia aí, eu super recomendo, viu? Fico, o que você achou da tal temporada do Fortnite? Gostei bastante, ô... Ô, Wallace. Derruba, derruba, derruba. Mata, mata. Calma aí, se cura, gente. Se cura, Doug. Se cura. Se cura, Doug. Se cura, Doug. Tem que jogar assim, velho. Para os caras, tem que jogar assim. Vai ser só balita na cabecita, aí sim. Salve, Murilão. E aí, Murilo? Seja bem-vindo aí na live. Muito obrigada, Murilo, pela sua presença, hein? Se eu ver o nick de vocês, eu até quito. Por quê, Peckboy? Para com isso. Aqui no escritório tem a liberdade. Posso assistir sem problemas. Aí sim, hein? Valeu por ter dado aquela... Valeu... Obrigada por estar dando aquela focinha aí, ô... Cuidado aí, gente. Só se cura, Doug. Tem kit médico, Doug. Só se cura lá para não... Ixi, Marinha. Os caras pegando nas costas. Tudo furtivão. As costas, galera. Nas costas aí. É bom, né? Jogar assim, gente. Toma aí. Não é pelas costas que a gente tem que pegar, então bora. Só não avança, galera. Aqui os caras estão jogando que nem sei lá o quê. Salve, Gê. E aí, Gê? Como você está, minha querida? Você está bem? Muito obrigada pela sua presença, Gê. Já liberou a comunidade para vocês? Ainda não, Alassie. Mas já, já vai liberar. Graças a Deus quiser. Salve, Dallas Gamers. Como você está, Darlison? Seja muito bem-vindo à live. Obrigada pela presença aí, Darlison. Estou com medo desse squad. Aí não, hein, Murilo? Gente, quem não conhece o canalzinho da Bia aí, ó... E aí, viu? Gosta de futebol. Joga futebol. Olha o cara aqui, ó. Tem cara lá na frente ali, ó. Tá miado, cara de cima. Tá miado, cara de cima. Batei um! Tem outro aí, hein? Valeu, galera. Beleza. E aí, Gê? Como você está, minha querida? Você está bem? Muito obrigada, Gê. Cuidado, galera. Tem bomba aí, hein? Tem bomba aí, ouviu? Tem bomba aí do teu lado. Tem atras. Vai aí, vai aí, ó. Ai, que coisa. É o último grupo deles! Aí sim, hein? Valeu, galera. Darlison Gamers também tem canal, galerinha. Quem não conhece o canalzinho do Darlison, bora dar uma forcinha aí. Se não for inscrito no canal, já se inscreve aí no canal pra também dar aquela força, viu, meu querido? Eu falei que tinha a bomba aí, galera. Salvamos. E aí, Luan? Tu curta esse tipo de jogo, Luanzinho? Ah, a gente estava jogando avançando, né? Aí os caras começaram a jogar pelas costas, aí não. Vem cá. Valeu. É programa, na moral. Que nada, ô. Que nada, caiado. E aí, Gê? Você está bem, minha querida? Já sei se você está me dublando. Beleza, Darlison. Tamo junto, Darlison. Tamo junto, viu? Obrigada aí pela presença na live. Tamo junto. Valeu. Jogaram bem, meninas. Só vou voltar aqui, né? Minha neve está uma merda. Acho que a minha deu uma estabilizada agora, Ramonzinho, que não caiu até agora. Também te amo, Gêzinha. A Laurinha está aqui assistindo a live. Deitada aqui. Mas está aqui. Salve, HJC Gameplays. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo à live. Já vai, Wallace? Aí, galerinha. Will, Joga Sincero, que não conhece o canalzinho do Wallace. Bora dar uma focinha lá para o amigo. Anônimos da Serrinha. Salve, salve, Anônimos. Como você está, meu querido? Seja muito bem-vindo à live. Se não for inscrito, já se inscreve aí para dar aquela focinha. Deixa o seu likezinho para fortalecer o canal, tá bom? E aí, Terror Sem Voz. Salve, salve, Terror. Você está bem, meu queridão? Quem não conhece o Terror Sem Voz também tem canal, galera. Então, fique à vontade para conhecer o conteúdo do amigo. Estou pensando em fazer live, mas estou com medo. Mande a gripe. Pois é, eu vi. Faz sim, Ramon. Faz a live, Ramonzinho. Caiu. Tô zoando. Galerinha, já bora deixar aquele likezão, tá? Para dar aquela fortalecida. Tchau. 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 De boa. Beleza. Bora fazer uma... Deixa eu ver quantas pessoas aqui. 13 pessoas? Dá para dar uma... Gente, bora fazer uma invasãozinha aqui. Bora de boinas? Galera, invasão... Visita Oceanic Gamers. Pode falar. Pode falar. Pois é. Sim. Tá aí, ó. É o Zé ali. Agora... Vai sim. Gente, chega mais nessa livezinha aí, ó. Nessa invasãozinha aí, ó. Invasão Oceanic Gamers. Vou esperar vocês lá, tá? Beleza? Deixem o like. Se não conheceu o canal dele, se inscreve. Dá aquela focinha para o amigo. Salve, salve, mano. Invasão Oceanic Gamers. Ó, o Bruno... O Bruno Ganso chegou lá. Será que eu vou ter que fazer? Será que dá para... O Bruno Ganso chegou lá na invasão. Oceanic Gamers. Puta merda. O Luiz, o Dan. O Luan. A G. Ramonzinho. Deixa um like, galerinha. Não se esqueçam. Se não for inscrito dele, já dá aquela fortalecida para se inscrever. Oi. É Oceanic Gamers, galerinha. Oceanic. O Oxe, N, T, C, E e Gamers. R e S no final. O vermelho é o que não tem nada. Ué, escaneou o curvo, mano. Aí é o Olin, o Big. A Gzinha, os Kuluã. Obrigada aí, galerinha, que foi lá na invasão lá do... Zé Lima. É, Oliver. O Xe, N, T, C, H, E e Gamers normal. Gamers com R e S. O Xe, 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 o Xe. Mas sempre está marcando presença aí, dando aquela força para a galera. Valeu, Zé Lima. A gente foi demais. Eu já tinha ido lá antes de você falar. Aí sim, hein, Raul. Salve, Ramon. Porque o Xe, o Xe, o Xe, o Xe, o Xe, o Xe, o Xe. O Xe é do Nordeste, né? É do Nord... Bora sair, bora quitar também. Bora quitar, bora quitar. O Xe é do Nordeste, eu moro em Fortaleza. O Xe é da Laura, né? Que é do Sul. Então, junta as duas culturas, as duas linguagens das cidades, de regiões diferentes. E aí a gente juntou. Valeu, Big. Obrigada por ter voltado. Obrigada por ter voltado. Daí, Luanzinho, obrigada por ter dado essa força aí, viu? Muito obrigada mesmo, galerinha. Valeu, Will. Valeu. Valeu, Will. Valeu. Nossa, mano. Agora que não cai, aí... Meu Deus. Né? Mas tá de boa, tá de boa. Deixa eu ver, hein? O ruim de não ficar em páreo é porque os caras ficam enchendo o saco perguntando qual o canal, entendeu? Só isso. É, pois é. O além não vai vir? Vamos tentar a páreo, né, gente? Eu já tô com uma quantidade boa de horas. Se cair, se cair a live, não tem problema não. Bora tentar a páreo que é melhor. Pode... Pode criar a live, pode criar. Obrigada pela resposta, maninha. Você tirou minha dúvida. Aí sim, Ramonzinho. Vai dormir, Big, então. Né? Vai dormir, né? Já já vou ter que sair, que eu tenho que ir no mercado com a Laurinha. Tá, sou general. Aí sim, hein? O Bruno, o Ganso. Ô, Bruno, quer entrar não pra jogar? Bruno, o Ganso, o Eberton. Gente, quem quiser entrar, tem uma vaga aqui. É só adicionar, beleza? Beleza, eu vou lá. Tem uma vaguinha aí, galerinha. Quem quiser entrar aí, só vem, tá? As duas são top. Valeu, Dan. Você que é top aí, que tá sempre marcando presença e ajudando o canal. Ocorreu um erro, não tá dando pra mim entrar na páreo. Deixa eu ver se vai agora. Alô? Tomara que não caia, né? A live aqui. Aí, Luanda, naquela forçona aí pro canal. Aí sim, Luanda. Obrigada aí mesmo pela sua força aí, por estar compartilhando. Ah, eu quero entrar. Entra aí, Biggs. Entra aí. Ele só tem no PS3, o da Leste. Muito obrigada, Luan, por compartilhar. Você é top, meu querido. Muito obrigada mesmo. Beleza. Eu venho aqui, ó. Priorizado, bate-papo do game. Deixa eu ver. O problema é, né? Não. Espero que seja rápido pra nós matarmos eles. Aí sim, Supremacia. Não, não tem, viu? Não tem mesmo. Não, mas se bem que nem precisa jogar muito. É só você jogar todo dia, assim. Tipo, umas duas horinhas. Você já pega esses níveis aí. Eu nem jogo muito o telô. Tá? Eu tô num 18. Eu nem jogo muito. Eu não tô pegando muito no telô pra jogar. É, era. Tava no início. Eu tô no 42, mas é porque ficou salvo, meu amigo. Obrigada pela sua volta aí, Supremacia. Sempre muito gratificante aí tê-lo aqui na nossa live, viu, minha querida? Salvidão! E aí, queridão? Eu fico tenso, é que eu jogava muito melhor. E hoje eu tô jogando muito mal. Não, mas aí é com o tempo. Se você não jogar... Jogo de FPS é assim, gente. Se você não jogar todo dia, a sua mira... Passou uma semana sem jogar, a mira já não é mais a mesma, entendeu? Então... É, esqueceu porque eu evoluí bastante também no BF1 e evoluí bastante no Call of Duty World War 2. Eu evoluí bastante. Quando eu jogava direto, ficava bom pra caramba. E aí, Dan, como cê tá, meu querido? Eu tô melhorando aos poucos. Sabe por que eu parei de jogar o The Last? Fica aí, Big, fica aí, Big. Deixa aberta a live, Big. Salve, Tiriguinho. Eu patinei, né? Eu fiz todos os troféus possíveis no game. Aí ficou um jogo tipo... Ah, já fiz tudo. Era possível. E aí, Tiriguinho, como cê tá, meu querido? Eu já tinha feito, multipliei até umas horas. Você tem que jogar 78 partidas de cada lado, né? Obrigada pela sua presença aí na live, hein, Tiriguinho? Tamo junto. Agora é esperar aí o... Esperar aí o The Last of Us 2. Aí eu vou voltar com a... E o carnaval, gente? Cês vão passar onde, carnaval? Passar em casa, dormindo... Beleza, Big. Fala aí o tempo de chuva que tá. Tenta te dar mais um espírito. Muito obrigada, Supremacia. Obrigada por compartilhar aí a live, viu? Ô, Pris, cê mora perto da praia? Moro perto da praia. Ah, cê não mora em Fortaleza? Cê mora na parte de... Litoral? Sim. E é da hora? É, muito bom. Só que é quente, né? Não tem... Não tem isso, né? Independente de morar perto... Minha esposa quer conhecer muito esse lugar. Uma, 2K. Uma, 2K, ô Luanzinho. Obrigada aí pela força que você tá dando aí também pro canal, viu? Cara, eu não assustei o que eu nem falou. Que mentira. Eu tava aqui no... No... No Cove, eu... O viciado. Nossa, uma beleza. Por que, Tiwiguinho? Por que que cê tá assim? Tem cara atrás de Chia, Edson. O cara tenta pegar... Ixi, velho. Nossa, ela atravessou a parede, velho. Nossa, ele tem 3 caras aí. Acho que é do céu. Ah, só tá mais 3, pô. Por que, Tiwiguinho? Cê tá assim, meu querido. Tá faltando um da equipe. Em casa jogando Fortnite. Aí sim, hein, Big. Melhor carnaval. Tá só mais 2, sabe? Ou mais 3, Deus. Tá faltando um da equipe. Oh, my gosh. Que mentira. Só a Priscila vale por 2, né? Ah, mano, não tô... Nossa, que mira. Acho que a minha sensibilidade tá muito alta. Não sei. Tem cara aí, tem carinha. Vai, filho da mãe. Eu vou passar o carnaval, hein? Araruama. Onde é Araruama, Luan? Salve, Jumazinho. Jumazinho, muito obrigada pelo teu like, hein? Você já assistiu o Bleach? Não, não. Tinha um carinha lá, velho. No Bleach, que ia do nome do Euron. Não sei. Araruama, Araruama. Foi inteiro. É, é engraçado que eles não abreviavam. Eles falavam todo o nome do cara. Obrigada aí por compartilhar a live, viu? Ah, isso aí é viciado. Nas costas aqui, ó. Pegou aí, ó. Atira, gente. Atira nele. Derruba ele. Mano, tem cara que é muito viciado esse Yalumi aí, ó. Ah, nóis. É. Que isso? Tio veio do nada. Tu viu, né, Luan? Tu viu, né, cara? Mentiroso, velho. Tá louco. A movimentação tão esquisita, mas beleza. Obrigada por compartilhar, hein? Olha aí, dando aquela apoia aí pro Lanzinho. Ó, Supremacia também tem canal, gente. Que não conhece, chega mais pra conhecer. Ah, finalmente, né? Sacanagem. Pois é, Vini. Mas tu tá vendo, o cara tá mentiroso aí no... Na sniper aí, velho. Mas beleza. É, tá mentindo. Tá mentindo. Muito bonito. Mas beleza. Ó, tá ali ele, ó. Lado esquerdo. Deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim, deixa vim. Ele tá longe, ele tá de sniper. Deixa ele ficar... Lado direito também tem. Lado direito também tem. Ah, pelo menos matei, pelo menos saiu dos 20. Pelo menos saiu dos 20, que eu não aguentava mais esses 20 ali. Os 20. Esse cara tava pensando, ah, vamos terminar com... Bora terminar com os 20, hein. Os 20. Os 20. Gostam de BF1? Ó, Supremacia, BF não é muito a minha praia, né? Eu prefiro mais COD do que BF, entendeu? Mas... Mas é isso. Já tenho aí, viu? Qual é a sua PSN? Bota aí, Laura, minha PSN. Puta, lascou. Morri na bomba. Ai, Zeta. Ah, caí também. Gosto. Mas aí você tem a gente, você não tá sozinho não, meu querido. Você tem a gente aqui, ó. Sei que a gente não tá presente, mas a gente ajuda de alguma forma, né? Assim. Aqui você entra nas lives, conversa com a gente, abre uma live, conversa com a galera. Então você nunca tá sozinho. Beleza? Arauama fica no Rio de Janeiro. Aí sim, hein? Comemorar o carnaval em Arauama. Ai, meu Deus do céu. Cara, é muito viciado. Salve, salve, garota. E aí, minha querida? Você tá bem? Muito obrigada pela sua presença, viu? Ah, garota que joga. Você tem a gente. Salve, garota. Pois é, Luanzinho. Ele nunca tá sozinho. E aí, gente. Manda um abraço. Manda um abraço aí pra garota que joga. Salve, William Gamer. Ô, William, chega na boa, assim, sabe? Se não, vai virar só isso, a divulgação. E aqui a gente tem amigos, entendeu? A gente faz amizades, todo mundo conhece todo mundo. Olha que merda. Então, antes de divulgar, a galerinha só vai nos canais que já tem mais intimidade, já conhece, entendeu? A pessoa. Então, curte a live, conversa com a galera. Esse cara tá todo equipado aí, ó. Todo coisado. E aí, Pan Gamer. Salve, salve, Pan. Você tá bem? Mas eu divulgo sim, William. Eu divulgo sim você, ó. Galerinha que não conhece o canal do William, hein? Ó, Luanzinho. Joga sincero que tá aqui. Dá uma focinha lá pro amigo. A garota que joga também tem canal, gente. Dê uma focinha. Mas dêem os seus primeiros passos também, né? Porque cada um se ajudando, a gente vai longe. Não é só pedir, mas todo mundo aqui tem canal. Ó, o Joga Sincero, o... A garota, é... O Pan. Então, assim, vocês... Se vocês forem lá no canal deles, deixar um likezinho, informar que vocês visitaram ele, com certeza todo mundo que tá aqui vai visitar o canal de vocês. Mas também dêem o primeiro passo. Não espere o outro, né? Mas, enfim. Ai, ela atendeu aqui. Joga sincera. Salve. Pode dar spam também, né? Fora o spam também, né, gente? E sempre assim, quem me conhece e tá na minha live, sabe que sempre eu tô divulgando constantemente, repetidamente, as pessoas que estão no chat comigo. Então, é... Só o cuidado mesmo com o spam. Só o cheiro da pança. Isso. Tô de boa, Pan. Tô de boa. Obrigado por perguntar. O Joga Sincero tá jogando comigo aí, garota. Não! Não joga último aí, pessoal. Vai acabar aí a live aí. Não! Não joga último aí. Minha voz apareceu aí. Como se tivesse ganhado, né? Ganhei! É o Will. É o Will. Aí você fala assim, pô, eu não sei quem que tá mexendo o meu saco, um tempinho na live, o cara não sei o que e tal. Tá no bando, hein? Aí eu falei, então vai lá fazer todos os troféus de platina do Batman e tenta lá chegar no troféu de platina do Batman Arcan Ores e aí você fala comigo. Aí o cara é lá. Salve, João Pedro. Tudo bem, João Pedro. Já zerou o The Last of Us também. Muito bom, né? Você joga o The Last of Us Multiplayers? Quando meu amigo morreu no acidente de moto, fui brincar no quarto chorando, fiz muitas loucuras, tinha até cartão de minhas coisas. Aí não, hein, amiguinho. Mas lembre-se que você nunca tá sozinho, viu? Você nunca tá sozinho. De alguma forma, você sempre tem alguém ao seu lado. O Will já vai sair, né, o Will? Já vai nos abandonar, né? Beleza, eu tô brincando. Ah, eu tô... Não, tô brincando. Não, não. Cara, eu vou jogar um pouquinho mais tático, ver se eu consigo matar mais cara. Obrigada, Luan, por ter voltado aí, meu querido. Muito obrigada mesmo. Vou tentar jogar de sniper aqui. Minha mira tá só a negação hoje, viu? A minha tá péssima. A minha tá péssima também. Puts, gríveis ficaram aqui. Ô, filha da... Puts, é. Caraca, me matou, velho. Obrigado. É isso que eu pensei. Eu falei, vou pegar eles que estão tudo tentando matar vocês aí. De brincadeira, hein? Nossa, minha mira. Já ajustei, né? Nossa, eu pensei que tinha andado na... Olha que mentira. Só vem, gente. Salva aqui que dá tempo, Edson. Vem aqui, Edson. Salva aqui. Ouviu, tanto faz. Dois é melhor. Já tá vindo, já tá vindo. Já tá vindo, já tá vindo. Atrás da Kombi aqui. Os dois. Três. Ah... Olha que mentira. Mas, gente, tu viu o tiro? Como é que pode? Se eu tava... Se eu tava... Se eu tava na... Aqui, ó. Aqui. Como é que o cara me acertou? Da onde, velho? Mentira. Nossa, eu tava na cara doido. Tava... Tava... Engraçado. A garota que joga foi lá na minha live, Priu. Não, entra lá no grupo Família Game. O Argonel foi e colocou ela, né? Ela tava com cento e pouquinhos inscritos. Ela joga quatrocentos já. Aí sim, hein? A garota que joga. Cresceu que nem bolo. Só foi botar o fermento chamado Família Game, né? É isso aí. Tô com saudade do monstro, mas o monstro falou que só pode fazer live agora. Não é de semana, né? Não sei, já vi. Caraca, onde tá o maluco, velho? Sei lá, esses caras tão loucos. Aí sim, pô. Salve, Mikael. E aí, seu Mith? Você tá bem? Onde você tá, Mikael? Olha que merda, velho. Eu nunca pego um cara pra o outro não vir me pegar pelas costas. Olha que filha da mãe. Qual a qualidade da live? Qual a qualidade tá a live? Tá em 720p, ô, tio Iguinho. Ô, o Doug colocou uma internet de 120 megas agora. Aí sim, hein? Tô pra colocar também uma desse jeito. A minha, quando eu faço a live é 720 alta. Pois é, eu também faço em 720. A diferença, às vezes, não é muito não, viu, Prio? Às vezes é coisa de 15, 20 reais a mais que você consegue colocar uma... Uma melhorzinha, né? Uma melhorzinha. A gente fica, ah, será que eu vou pagar uma fortuna? Não, você tá pagando a fortuna por eles. Olha o cara aqui do lado, viu, gente? Olha a lateral aí que os caras... Nossa, que mentira, velho. Não tiro só de muito, velho. Que raiva. Caiu o total? Ah, não, velho. O cara é mentiroso. Cara, eu não matei ninguém, velho. Mas esses caras estão todos maquinados, velho. Tá cheio com isso. Prio, faz uns três meses que eu te acompanho, eu acho. Desde o início, então, né? Faz três meses que eu tenho um canal. É, três meses? É, vai fazer uns quatro meses agora. Que eu tenho um canal. Tá desde o início, hein? É. É, faz uns quatro meses. É, eu comecei a fazer live em dezembro, mais ou menos, né? É, por aí, em janeiro. Final de novembro. No início de dezembro, por aí. É que o pessoal viu que ela era cheatada. Ixi. E aí, Mikael, como que você tá, meu querido? Obrigada aí pela sua presença na live, hein? É. Não. Olha, que lixo. Meu Deus. Eu tenho mais de um ano, mas eu não fazia live, não. Fazia só o vídeo mesmo. Fazia vídeo editado, os vídeos, né? Fazia análise. Vem cá. Vem cá. Vem cá, seu. Corre, não. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Filha da política, velho. Olha o cara ali, velho. Ai, o cara atrás de mim, meu Deus do céu, velho. Ô, misera. Nossa, olha. Jogava muito, você louco. Ah, pelas costas, velho. Que raiva. Gosto sim, Daniel. Para com isso, ele sabe que eu gosto sim. Gosto bem. Nossa, cadê o Will? Ah, tá aqui. O Will. Tô aqui, doutor. Mano, os caras do Pelou, tá caindo demais, velho. Ou tá escondido demais, sei lá, os caras ficam escondidos. Tá ali na casinha ali, ó. Tá ali na casinha. Não pode matar a Pri, não. Ela tá em live. Ixi. Nas costas. Ai, 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 nas costas, velho. Dois por um, foi mesmo. Pois é, hein. Miseráveis. Pode, cara. Os caras têm que saber que eu tô em live pra não me matar, né? Porque senão eu não passo vergonha. Mentira. Eu acho que ele leu errado. Ele tá lendo Garoto Infernal, aí. Ele tá tentando... É, Garoto Infernal. Ah, o outro aqui, velho. Ah, mano, quando não é um, é o outro do meu lado. Ah, pelo amor de Deus. Já era essa daqui, foi. Tá ouvindo? Will? Pode, velho. Ai, é isso aí, né? Ai. Beleza, Will. Valeu. Braço. Tchau, tchau. O último sobrevivente. Nem respeita a pessoa que tá em live, né? Pois é, né, Wayne? São sacanagem disso aí. Pula nessa merda, pula. Despeita a pessoa que tá em live. Sacanagem. O último sobrevivente. Vem. Eles devem estar se perguntando. Onde está o jogo assim, sério? Escondidinho. Não vai dar nem pro cheiro, né? Tanto de cara. Tá vindo, vem. Eu quero derrubar. Eu quero derrubar. Já vim. O último sobrevivente. Toma. Valeu, Daniel. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada mesmo, meu querido. Caraca. Nossa, tô muito nova, meu Deus do céu. Matei ninguém também. Falei, Pri, vou lá. Vai sair também, Edson? Vou, vou sair. Tem que fazer o cafezinho da... Vocês vão me abandonar, né, gente? Tá bom, gente, tá bom. A gente joga, então. Obrigado, Pri, valeu. Valeu, Edson, tamo junto. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é a Laura? Tchau, tchau. Hã? Jogar aqui sem ser em grupo agora, só a aula, só a aula. Ai, que calor. Opa, agora só a aula. Calor, mas que calor. E aí, João? Sou eu, a Priscila, não é a Laura, não. Como que você tá, Joãozinho? Você tá bem? Seja bem-vindo à live aí, meu querido. Obrigada pela presença. Ai, ai. Então, né, João? Ao contrário, né? Eu tô bem, e você, meu querido? Você tá bem? Você tá bem? Conhece esse jogo aí, João? The Last of Us. Acho que tem cara na escada ali. Ai, que susto que eu falei, mano. Esses caras são uns retardados jogando, mano. Pelo amor de Deus. Olha. Conheço sim, queria jogar, mas não tem um play. Ai, não, hein, Joãozinho. Boa tarde, Ops. Você tá bem, meu querido? E aí, Gui? Belezinha, o Edson tava jogando comigo há pouco tempo agora, com o Will e o Only. Tava jogando comigo The Last. Ah, é porque o The Last é exclusivo da... Da Sony, né, hoje, ó. Não tem cara aonde, velho. Não tem cara aonde, velho. Tô muito ruim, velho. Muito ruim a levar do quadrado, assim, tipo, extremamente. É isso aí, Joãozinho. Valeu, Gilmar. Muito obrigada aí pela sua presença, viu? Como que você tá, Gilmar? Você joga The Last também? Deixa eu ver qual que eu coloco aqui. O primeiro socorro, eu vou colocar. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Cadê o cara que tava aqui? Ué, o cara subiu, velho. Nossa. Olha, o cara matou na bomba, mano. Que bosta. Ai, mano. Cadê os caras, velho? Os caras não vêm. Amiga, eu não jogo ainda o The Last of Us Remastered. Por que, Gilmarzinho? Você gosta do The Last? Você já viu? Você já jogou? Queria fazer uma live no meu Xbox. Só que pra fazer a live por lá, tem que transmitir pro YouTube. E ao mesmo tempo pra Mixers. Não entendo disso, João. Eu não entendo do Xbox. Não entendo mesmo. E aí, Wenson? Você tava aí, meu querido? Olha a filmata. Oh, meu Deus. Que tiro. Ah, meu. Pelo amor de Deus, velho. Para. Nunca joguei. Mas você gosta de estilo de jogo assim? Salve, Adrian Martins. E aí, Adrian. Tudo bem com você, meu querido? Seja muito bem-vinda à live, viu? Fica à vontade aí nos chats pra conversar com a galerinha. Ai, essa doeu. A Lua tá dizendo. Aí sim, Edilmar. É um dos meus preferidos, esse jogo aqui. Tanto o modo história, quanto o modo multiplayer. Então, eu gosto muito. Eu jogava bastante lá no PS3. Aqui no PS4, eu não tô jogando. Ai, mano. Por que que me avisaram que chegaram ali? E aí, Ezequiel, seu fofo. Como que você tá, seu lindo. Você tá bem? Obrigada aí pela presença na live, hein? Oi, Ezequiel. Nossa, a primeira live caiu, né? Porque a minha internet tá muito ruim. Eu tive que ligar pra operadora e tudo. Aí, só vem um técnico quarta-feira. Esse técnico tá comemorando no carnaval também. Mas, até agora, não caiu novamente a live, né? Bora ver se vai segurar aí. Mas a internet tá runzinha, velho. Ô, Abakio. Para com isso. Opa! Levei um tiro de besta aqui. E aí, Anson? O Anson, beleza. Sei que você quer ser uma de nós. O clube das Winx aí, ó. O Anson faz parte do clube das Winx. É isso aí, ô Anson? Já jogou Resident Evil 6? Não, não. Eu até tinha no PS3, o Resident Evil 6. Mas não cheguei a jogar. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Que arma. Olha isso. Cadê os caras? O cara atrás de mim, meu. No mata. Pelo amor de Deus. Não fica dormindo, ó. Salve, Degui. E aí, Degui. Como você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo à live, tá? Obrigada pela sua presença aí. Se não for inscrito no canal, já dá aquela forcinha. Acabei de me inscrever aí no teu canal. Não era inscrita. Mas se você for inscrito no meu, então de boa. De espinafre pra isso, né? Achei que amanhã tem o Bloodborne. Pois é, ô Ezequiel. Amanhã tem o Bloodborne. Então não tem que cair, não. Eu acho que tu acha melhor às 3 da tarde ou às 4 da tarde? Esse aqui é o Bloodborne. O Bloodborne. O Bloodborne. Salve, Degui. Degui já saiu aí. Hoje eu tava afim de jogar um FPSzinho, mas minha mira tá horrível hoje, meu. Pelo amor de Deus. Olha. Eu quero retardar do jogando esse jogo, meu. Morre aí. O cara escondido, meu. Meu, pelo amor de Deus. Cobre aí, cara. Nossa, amigo. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Ai, que tiro. Não, que tiro ali. O cara se cobre. Ah, tá bom. Então vai aí que eu vou salvar o amigo aqui. Valeu, cara. Tamo junto. Pri, você que manda, eu obedeço e faço, já vou seguir a rédea. Aí sim, é esse aqui, ó. Pois é, pode ser uma... Porque provavelmente amanhã vamos estar fora, eu não sei. Mas aí a gente pode marcar aí umas 3 e meia pra 4 horas, gente. Já tô livre. Então aí a gente faz aquele Bloodzinho maroto. Eu não sei se eu vou ficar 2 horas lá naquela parte solo, né? Porque eu não lembro direito. Mas... Olha isso. Tá vendo, galera? Os caras muito... Meu Deus do céu. Pela misericórdia. Pois é. Opsi tá vendo aqui. Mas é... Os caras ficam tudo escondidos, velho. É chato demais jogar assim. Aí a gente avança e os caras estão escondidos atrás de um caminhão, atrás de... Sei lá. É assim mesmo. Mas... Sei lá. Só tem um aí vivo, hein? O cara tá lá na frente. Tá ali em cima, ó. O Luanzinho ainda tá aí. Ó, o cara tá aqui. Ó, não dá pra ver no modo escuta eles... Ah, tá ali, ó. Morre aí, morre aí. Toma, 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 toma aí. Bomba, bomba, mais bomba. Salve, Richard e Dave. Dave. Não ofendendo ninguém e não sendo maliciosa, meu querido. Você pode mandar o que você quiser. Só que você quer ser uma menina. E aí, Dave Airs? Salve, 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 seu lindo. Como você tá, Dave Airs? Obrigada pela presença aí na live, viu? Você tá bem? Se for piada ruim... Se for piada ruim... Então, né, Anderson? Vai passar na live do Ops? O Ops vai fazer live hoje ou o Ops? Tá de folga hoje? O Gui, tá de folga? Sabe de folga ontem, não? Tá de folga ontem, não? É... E aí... O quê que eu... Meu Deus. Que maldade, hein? Foi maldosa essa daí? Foi maldosa. O que que achou, Wenson, da piada? Eita, tinha aí não, hein? Ô, tio Ah, o cara tá endoidando Olha isso, véi Eu sabia que tinha cara atrás, né? Mas eu resolvi atirar ali, o cara que tava ali, mas beleza Os cara fica... Essa me deu... O que é isso, Wenson? Ontem eu estava, hoje eu estou de serviço A live vai ser amanhã, a partir das 13 horas pra acabar Ah, sim, o... O... O Edson falou que a live vai ser amanhã mesmo Vai fazer com o Edson, né? O... 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 O Gui Salve, Queixada E aí, Queixada, como você tá, meu querido? Salve, salve, é a Pri que tá fazendo live hoje aqui Ô, Pri, o Wenson já te contou a piada dos carros? Não, ainda não Ainda não contou, não Ou se contou, eu não tô lembrada Na verdade, gente, a gente tá perdendo Somente por causa desse Fernando ali, ó Fernando KJ Porque ele tá entregando o jogo Ele tá entregando o jogo, esse Fernando aqui, ó Esse aqui, ó Ele fica atirando E os caras ficam... Sabendo onde a gente tá, né? Mas enfim... Ó, tá vendo? Como tem cara retardado nesse mundo Pois é Infelizmente tem Mas bora tentar ganhar aí, né? Vamos ver aqui Deixa eu trocar de arma aqui O cara é chato, meu Existe cara doente, demente, assim Na vida, velho Pelo amor de Deus Lá vem ele enchendo o saco, ó Queria chamar a atenção Olha Olha aqui que é retardado Eu tô bem também, ó Queixada O canal principal foi liberado antes da hora Aí sim, hein? Fiz dois cenários ao mesmo tempo Leon e Clay Aí sim, é Gilton Seja muito bem-vindo à live, meu querido Obrigada pela sua presença Vai começar a fazer live, Queixada? É no canal novo? No canal... Anterior? Qual o teu problema, meu caro? Qual o seu problema aí, hein? Falta de mulher, é isso? Eu não sei Provavelmente pode ser, né? O cara enchendo o saco Vindo atrás direto Parece um... Um retardado mental Demente Vou até sair Enchendo o saco O cara é chato, velho Por que existe cara assim Jogando videogame? Eu não sei, velho Não sei por que existe pessoas assim Sim, vamos fazer Você baixou aí o jogo Não, não baixei o jogo Eu nem sabia O guia Nem sabia Arco-íris é bem bonito, né? Tio Iguinho Nem vou... Olha aqui, velho Olha esse cara aqui, mano Meu Deus do céu Que cara chato da porra, velho Expulsa ele Não tem como expulsar, não Tem como eu sair do jogo Eu vou até sair Porque não tem como Ganhei a picareta do dragão Do Fortnite Aí sim, hein, Davi É, parabéns Eu espero antes Aí sim, hein, queixada Como você trocou pra caçador? Justamente Porque eu não conseguia... Eu não conseguia... Eu não conseguia... Eu perdi, né, os sobreviventes E aí eu tive que escolher no final O João Matheus Pois é, queixada Tem cara que é muito retardado, meu Pelo amor de Deus, velho Deveria dar, assim, uma coisa pra... Pra banir Pra denunciar Pra... Enfim, né Cara, engraçadinho desse jeito Aí no instante...